Olá, eu sou Daniel de Souza Memes, sou violonista, compositor e educador musical. Eu acabei de lançar nas plataformas de streaming o meu primeiro trabalho solo como compositor e intérprete, o EP chamado Toca. E hoje, a convite do Fernando Alves, eu vou tocar a terceira faixa, intitulada Peça para Violão Número 2, de minha autoria. Peça para Violão Número 2 Peça para Violão Número 2 Peça para Violão Número 2 Amém. 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 Amém.